Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aula de Chinês com a professora Chen. Eu sou a professora Chen. Na aula de hoje, nós vamos ver estrutura de ideogramas. Entendendo essas estruturas, ajuda a escrever melhor os ideogramas. Os ideogramas saem mais bonitos na escrita manual e também ajuda a entender melhor, facilita a visualizar, analisar o ideograma. Bom, nós temos a primeira estrutura. A estrutura é singular, que ocupa o espaço todo do quadradinho e que os traços são tudo interligados. É a estrutura única. Não divide em cima ou embaixo, também não divide esquerda ou direita, tá bom? Aqui, igual esse ideograma aqui, igual esse ideograma aqui. Todos os traços são interligados. E a segunda estrutura é cima e baixo, que o ideograma é dividido em duas partes, né? Parte de cima e parte de baixo. Igual essa aqui, parte de cima e parte de baixo. A terceira estrutura é cima, meio e parte de baixo, que é assim, dividida assim. Em cima, no meio e embaixo. Igual esse ideograma aqui. Em cima, meio e baixo. Aqui, a parte de cima, parte de baixo. Aqui, a parte de cima, parte do meio e parte de baixo. Igual esse ideograma também. Cima, meio e baixo. A quarta estrutura é dividida, esquerda e direita. Esquerda e direita. Aqui, esquerda, direita. Esquerda, direita. Então, agora vamos ver a quinta estrutura. A quinta estrutura é dividida, esquerda, no meio e direita. No gráfico, é apresentado assim. Num quadradinho imaginário, né? O ideograma é dividido em três partes. É um ideograma só, só que ele tem essas três partes, né? Essa parte aqui da esquerda, meio e direita. Vamos ver a próxima estrutura. A estrutura chama de global total. Aqui, é um ideograma que tem em volta, englobando um outro ideograma, outro elemento dentro, né? O ideograma com essa estrutura. Um exemplo. Ele é todo em volta e no meio tem outro elemento, formando um ideograma. Aqui também, em volta e no meio. Esse é o conceito do ideograma global. Vamos ver, então, agora, mais duas estruturas. Nós vimos global total. Agora, vamos ver global parcial, que são seis tipos. Assim e assim. O global parcial de três lados. Sem cobrir a parte de cima, né? Só englobando assim. Esquerda, embaixo e a direita. O segundo é esquerda, em cima e direita. E a terceira estrutura é em cima e embaixo. Deixando do lado direito, livre. Exemplos. Aqui, esse é o primeiro, né? Deixando em cima, livre. Esse é o segundo. Deixando embaixo, livre. Esse aqui é o terceiro. Deixando do lado direito, livre. Agora, vamos ver as últimas três estruturas. Que são global parcial também, né? Só que, só dois lados. Essa primeira aqui é lado esquerdo e lado de baixo. Aqui em cima e direita. E aqui, esquerda e em cima. Ficando assim. Global de dois lados. Global parcial de dois lados. Tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir a essa aula sobre estrutura de ideogramas. Se gostaram do vídeo, dão curtir. E se inscreve no meu canal. Xie xie. Muito obrigada. E se inscreve no canal.